E aí gente, tudo bom? Então, o vídeo de hoje na verdade é uma homenagem, porque não só estamos no mês do Halloween, como também estamos no mês do Outubro Rosa, que é uma campanha lindíssima pra lembrar as mulheres sobre a saúde das suas mamas, tá? Eu já tive algumas questões com a minha mama, tem vídeo aqui no canal, vou colocar aqui em cima no cardzinho pra vocês assistirem, se vocês não sabem a minha história ainda. Eu já tenho dois anos de operada e eu ainda convivo com os meus fibrodenomas, eu ainda preciso fazer regularmente exames de toque, preciso estar sempre no mastologista, pelo menos duas vezes no ano, fazendo pulsões, ultrassões. E essa é a minha vida e eu acho que é a vida de muitas outras mulheres também. E eu vim aqui também pra lembrar a vocês que nem tudo é só diversão em outubro. Toquem vocês, seu corpo é seu templo, não esqueça, não negligencie essa parte do seu corpo. Eu não estive nem perto, graças a Deus, de um câncer de mama, mas senti muito medo, senti muita angústia, foi difícil, passei por uma cirurgia. E hoje eu tô aqui, graças a Deus, viva, pra contar pra vocês e pra lembrar vocês, pra também se cuidarem, pra se tocarem, porque eu descobri meu primeiro fibrodenoma no banho. Então, essa maquiagem, na verdade, é uma mozinha que eu tenho. Eu acho que em todo, se eu não me engano, em todo outubro eu faço, é só do outubro rosa. É isso, eu espero muito que vocês curtam e que isso faça vocês se lembrarem dessa questão que é tão importante, tá? Que é a saúde do seu corpo, é a saúde dos seus seios, ok? Gente, vocês devem estar se perguntando, o que você tá com essa boleira no nariz? Então, porque eu fiz essa parte e aí eu esqueci que eu ia gravar, e eu comecei a fazer a outra, e tem um detalhe no nariz que eu vou fazer depois. Mas a pessoa botou, entendeu? Mas eu vi, você esquece isso. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou usar, pra esse tutorial, uma sombra neon, você pode usar uma sombra neon da cor que você quiser. Eu use rosa, porque eu só tenho rosa. Essa aqui é a sombra flor pink. Da Audrey Casati, se eu não me engano. É isso mesmo. Não, a de Ju do Brasil. E vou pegar um pincelzinho assim, ó, achatadinho, tá vendo? E agora você vai fazer o delineado como se você estivesse com o delineador. Não precisa ser perfeito. Só vai, ó, carimbando. Ó, dá pra ver? Tá muito claro isso, né? E eu, hein? Agora você volta. Só carimbando. Pronto, temos o nosso molde aí, tá? É como se fosse um molde mesmo. Agora eu vou pegar de novo aquele nosso batomzinho que eu souci uso muito, que é o Rainha da Lerf, da Pausa para Feministas. E vou novamente pegar aquele pincelzinho de precisão. Vou pegar um pouquinho do branco. E vamos traçar esse delineado em cima desse rosa. Tá vendo? Eu faço só da perninha. Agora eu volto com a mesma sombra, né, ó. E vou carimbando esse branco por cima. Agora, peraí que eu vou colar o cílio e volto pra gente continuar, tá? Pronto, cílio colado. Agora eu vou fazer o quê? Vou pegar o rosa de novo. Vou dar, ó, umas carimbadas aqui em cima. Pra deixar ele um pouquinho mais aceso. Agora eu vou pegar um lápis aqui. Begezinho. Esse é da Vult. Eu amo esse lápis. Vou botar aqui na linha d'água. Vou pegar de novo o meu pincelzinho. com a sombra neon. E vou passar aqui, ó. Rente a raiz dos cílios. Depois, máscara de cílio. Aqui, ó. Nos cílios inferiores. Depois, vamos fazer o seguinte. Com esse pincelzinho sujo de rosa, a gente vai voltar pra paletinha. A... Volta não, a de hoje eu vou usar. Eu acho que não. A Pearly Eyes da Indice Tokyo. E vou pegar o branco daqui, ó. Esse aqui. Esse aqui. E com o pincel sujo mesmo, de rosa, eu vou nele. E vou fazer essa parte aqui da sobrancelha um laminado bem exageradão. Que como ele tá sujo de rosa, ele fica com o fundinho rosa. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem. Dá pra ver? Que fica um fundinho lindo, 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 rosa. Deu pra ver, meu Deus? Tô desconfiando que não, hein? Mas tá bem rosa aqui. Quando a câmera não pega. Agora, o que que eu vou fazer? Vamos fazer essa parte do iluminador de LED também? Tá muito legal. Vou pegar esse mesmo branco. Agora eu vou pegar ele com um pincelzinho de leque. E vamos aqui fazer o quê? A gente vai ficar intercalando entre o branco e o rosa. Esse mesmo rosa aqui do olho. Branco e rosa. Branco e rosa. Pra gente chegar nesse super power aqui. Pronto. Agora a gente vai pra essa parte aqui que eu tinha começado a fazer. Ai, ai, ai. Eu não fiz condom de nariz hoje? Por que que sim? E ó, eu pego esse rosa. Vou fazer esse narizinho aqui. E agora... Vou dar uma pegadinha nesse patozinho. E ó, vou dar um plix aqui. E agora a gente vai dar batidinha até esse aqui assentar. Tá? Ó, tá vendo? Já deu uma sentada. Agora a gente vai voltar com o branco. E vamos, ó, acender esse nariz. Entendeu? Ai, vou ter que fazer um contorno nesse nariz da boca? Deixa eu terminar esse aqui logo. Eu vou fazer um contorninho no meu nariz. Peraí que eu volto. Pronto. Agora pra boca a gente vai fazer uma boca também de LED. Maravilhosa. Tá? Vou pegar a sombra neon de novo. E vou fazer o contorno da boca com ela. Agora a gente volta com o batom branco e faz o contorno da boca igual a gente fez aqui do delineado. E aí Tchau, tchau. E agora a gente volta com a sombra de novo, rosa, pra dar um arremate aqui em cima desse branco. Eu derrubei toda a minha sombra neon no chão. Segue o baile. É assim que fica o nosso tutorial. O nosso tutorial de hoje é uma maquiagem bem mais artística, bem mais conceitual, na verdade. E eu espero muito que vocês gostem porque é uma causa importante. É importante pra mim. Quem me acompanha mais tempo sabe que eu já tive e tenho problemas na mama. Mas tá tudo sem, tudo controlado, tá? Então é isso. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui pra me ajudar a divulgar esse vídeo. Não esquece de se inscrever se você for novo por aqui. As minhas redes sociais estão aqui na tela pra você me seguir onde você quiser. E é isso. Um beijo. Fique com Deus. Saúde. E até o próximo vídeo. Tchau.